A informação é que o Flamengo procurou um jogador para rescindir o contrato e os árabes estão atrás do Bruno Henrique para se aproveitar que o jogador já pode sair de graça do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira, uma segunda-feira agitada no Flamengo. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de começar a passar as notícias, deixa eu pedir a você para poder dar o like. Gente, é muito importante que você aperte o botão do like. Às vezes você não tem noção da importância que tem, mas ajuda muito no nosso canal, ajuda muito no nosso trabalho. Então aperta aí o botãozão do like para a gente começar a passar as notícias do Flamengo. Deixa eu começar falando sobre o Boletim Médico, que aí eu vou ter uma boa notícia, graças a Deus. A informação é a seguinte. O Boletim Médico do Mengão, nesta segunda-feira, é que o Eric Pulgar já está fazendo o processo de transição, já indo para o campo, já trabalhando ali no campo, junto com fisioterapeutas, e há até uma expectativa que esteja à disposição para a quarta-feira. Se não para a quarta, para o sábado, para o jogo contra o Curitiba. O Eric Pulgar está há bastante tempo fora, desde as quartas de final da Copa do Brasil, quando sentiu ali um desconforto na coxa, ainda durante o aquecimento no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo de volta lá na Arena da Baixada. Então, o Eric Pulgar desde então vem fazendo tratamento, e agora está no processo final, já em transição. Davi Luiz deve ser desfalque do Mengão na próxima quarta-feira, o jogador hoje não treinou, fez um trabalho em separado na academia, então deve ser um desfalque aí para a equipe do Flamengo, nessa próxima quarta-feira. É claro que a gente está de olho nesse departamento médico, torcendo para que os jogadores estejam 100% recuperados, estejam 100% bem. Já que eu estou falando de Davi Luiz, deixa eu falar logo sobre essa informação de rescisão de contrato, porque assim, a informação é a seguinte, o Flamengo procurou o Davi Luiz para rescindir o contrato do jogador, na verdade não é para rescindir, é para não ser ativada aquela cláusula de renovação automática que tem no contrato do jogador. O Davi Luiz tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, mas havia uma meta estabelecida, que se ele jogasse 20 partidas, pelo menos 45 minutos, esse contrato seria renovado de forma automática por mais um ano, ou seja, até o final de 2024. E daí o que acontece? O Flamengo procurou o jogador, essa informação que ele trouxe foi até o Vener, que o Flamengo procurou o jogador para não ativar essa renovação automática. Qual seria a ideia do Flamengo? Encerrar o contrato sem essa cláusula de renovação assim que terminar esse ano. E por que o Flamengo quer fazer isso, Flazueiro? Para poder contratar um outro zagueiro, para poder trazer outros jogadores e reformular o elenco para 2024. O Flamengo já está trabalhando, pensando no ano que vem. Ainda a gente tem uma final de Copa do Brasil pela frente, a gente tem alguns jogos aí pela frente importantes, tem todo um turno do Campeonato Brasileiro, que ontem acabou o primeiro turno, mas a gente tem todo um turno de Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer, mas a informação é que o Flamengo procurou o Davi Luiz para poder tentar rescindir esse contrato de forma amigável. O jogador ainda não respondeu, é claro que o jogador tem a opção de rescindir ou não com o Flamengo, vai depender única e exclusivamente dele. Vamos aguardar para ver como é que fica. Antes de falar sobre o Bruno Henrique na Arábia, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal. Cara, eu estou um tempão sem pedir para a galera se inscrever. Então, queria pedir a você para se inscrever no canal, gente. Também tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Você que já é inscrito no canal, você que já assiste o vídeo constantemente, vê aí se você está inscrito, porque tem muita gente que fala assim, poxa, Flamengo, eu era inscrito no canal e do nada sumiu minha inscrição. Então, observa aí, por favor, vê se você ainda é inscrito. Se não é, por favor, se inscreve novamente. E se não se inscreveu ainda, se inscreve. É esse botão escrito, inscreva-se aqui embaixo. Não esquece de acionar o sino da notificação. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Vou falar agora sobre o Bruno Henrique na Arábia, porque a informação é que constantemente equipes árabes, clubes árabes, que estão sondando o Bruno Henrique, constantemente os caras fazem uma sondagem no Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem muito o estilo desse futebol árabe, que agrada os cheites, que é esse futebol mais corrido, esse futebol mais para frente. É porque eles gostam de ver gol lá, eles gostam de ver gol acontecendo. Daí o Bruno Henrique, como é esse jogador de velocidade, que joga no canto, que corre, que vai para cima, por conta disso, o Bruno Henrique agrada a muitas equipes árabes. O Bruno Henrique já tem um dos maiores salários do Flamengo. Então, se algum árabe for vir no Bruno Henrique para poder tirar o jogador do Mengão, obviamente ele não vai vir de brincadeira. Ele vai vir com um caminhão de dinheiro, ainda mais se aproveitando que o jogador não tem mais obrigação com o Flamengo a partir do final deste ano. O jogador, inclusive, já está liberado para assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outra equipe. O Flamengo, sabendo disso, o Flamengo está correndo na frente. E na mesa do Marcos Braz, nesse momento, tem duas renovações de contrato. A primeira renovação de contrato é a do Bruno Henrique. O Flamengo, nessa semana, deve chamar o jogador para uma conversa, para renovar o contrato do jogador. É unânime, dentro do departamento de futebol do Flamengo, todo mundo quer a renovação de contrato do Bruno Henrique. Todo mundo já concorda em renovar o contrato do Bruno Henrique. Outro contrato que está na mesa do Marcos Braz para ser renovado é o contrato do Everton Ribeiro. Só que o contrato do Everton Ribeiro vai depender da pedida salarial do jogador e do tempo de contrato que o jogador quer ter com o Flamengo. O Bruno Henrique é praticamente unânime. Todo mundo quer renovar o contrato com ele. O Everton Ribeiro vai depender muito mais do Everton Ribeiro, de qual vai ser a sua pedida salarial, de qual vai ser o tempo de contrato a mais que ele vai querer acertar com o Flamengo. Mas essas duas renovações já estão na mesa do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e devem começar a ser discutidas com jogadores agora, essa semana. Já havia essa previsão para quando se acabasse a janela de transferência. O fato é que acabou a janela de transferência, teve o jogo de Libertadores, aí teve outro jogo de Libertadores já na outra semana, dois jogos importantes. Flamengo, infelizmente, acabou sendo eliminado, mas o Bruno Henrique, desde que voltou, ele está fazendo boas partidas com a camisa do Mengão. A gente está vendo aí o Bruno Henrique. Ontem, cara, ele deu um tapa na frente, ele cruzou a bola, não tinha ninguém no meio da área. Mas assim, o Bruno Henrique, fazendo sempre boas partidas, tem estado muito regular. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. Você renovaria o contrato do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro? Só do Bruno Henrique? Só do Everton Ribeiro? Coloca, por favor, nos comentários. Eu renovaria com os dois. Eu acho o Everton Ribeiro um jogador muito tático, muito técnico, um jogador que prende muito bem a bola. Eu acho que dá para dar mais um ano de contrato para ele, mas tem jogo que ele não joga bem. Beleza, mas tem jogo que ele destrói. É um jogador muito inteligente, é um cara que prende muito bem a bola, é um cara que faz um jogo ali no meio campo muito bom e é importante para o sistema tático do Flamengo. Na minha concepção, na minha opinião, eu renovaria com os dois. Eu queria saber a sua opinião. Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Bom, hoje o Flamengo já voltou a treinar visando o jogo da próxima quarta-feira no Maracanã contra o Grêmio. Jogo pela Copa do Brasil, o Flamengo não pode vacilar, não pode dar mole. A gente precisa vencer esse jogo na quarta-feira. É um jogo em que o Flamengo tem que entrar atento, tem que entrar ligado, tem muita coisa em jogo, tem muito dinheiro em jogo nessa partida. Além de tudo, de você chegar numa final, de você poder ser campeão da Copa do Brasil dois anos seguidos, tem a questão financeira que tem muito dinheiro em jogo. Então, assim, o Flamengo não pode vacilar. Tem que jogar para ganhar, tem que jogar para vencer, tem que jogar para poder dar alegria ao torcedor. O torcedor do Flamengo está chateado, o torcedor do Flamengo está puto, né? Vou falar o português, claro, está puto o torcedor rubro-negro. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e precisa vencer esse jogo quarta-feira. É isso. Ponto. Tem que vencer o jogo quarta-feira. E depois, a gente pensa no futuro do Sampaoli, já que a diretoria já decidiu que ele vai ficar mesmo. Depois, a gente pensa nas outras coisas. Mas, para quarta-feira, a gente tem que vencer o jogo. É importante. Se não for na tática, tem que ser na técnica. Se não for na tática, na técnica, tem que ser na raça, tem que ser na vontade, tem que se jogar na bola, tem que fazer tudo. Mas não pode perder para o Grêmio na quarta. Não pode perder essa chance e essa vantagem construída lá na Arena do Grêmio. Está certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Gente, é muito importante para a gente que você se inscreva no canal. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. É claro que a gente está atento a todas as coisas que estão acontecendo. É claro que a gente está ligado a tudo que está se passando. É claro que na medida que as coisas forem passando e acontecendo, a gente vem trazendo para todos vocês. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado.